A Vila Mimosa é uma das mais conhecidas e antigas áreas de prostituição do Rio de Janeiro. Ela surgiu como Zona do Mangue, no bairro Cidade Nova, mas passou por deslocamentos provocados por diferentes processos de reurbanização da cidade e por razões de caráter moralizante e higienista, que buscavam tirar a prostituição da vista das famílias da cidade. Nesses deslocamentos, a zona de prostituição foi parada na rua Sotero dos Reis, próximo à Praça da Bandeira, e é lá que ela se encontra até os dias atuais. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti, do canal A Iconografia da História. Eu tô aqui pra contar pra vocês mais essa história aqui. E é uma história de sacanagem que vocês gostam muito de ouvir, né? A gente já contou aqui a história do Jardim Itatinga, que é a maior zona de prostituição organizada da América Latina, né? Uma das maiores do mundo. E hoje a gente vai falar de um pedido que vocês fizeram naquele vídeo e fizeram também na história da produtora Brasileirinhas, que é a história da Vila Mimosa, que é a zona de prostituição do Rio de Janeiro. E vocês vão ver que a história do Jardim Itatinga e da Vila Mimosa, elas são parecidas, tá bom? Em alguns aspectos. A gente vai fazer algumas comparações, a gente já indica que depois disso aqui você assista aquele vídeo lá do Jardim Itatinga, beleza? A gente vai até deixar no card pra vocês. Ademais, vamos embarcar com a gente, com muita paciência, assistir o nosso vídeo, que a gente tem muito contexto pra falar de como foi estruturada essa zona aí do Rio de Janeiro, a Vila Mimosa. E eu tô ligado que vários caras daqui já foram lá. Não tô falando que vocês foram pra fazer alguma coisa, entendeu, rapaziada? Fala aí, Fernandão, você já foi lá? Nunca nem vi. Por que que você não foi lá, Fernandão? Ah, prima, o horário do culto não bate. Por que você é de onde? Porque eu sou da igreja. O Fernandão é da igreja. Então o Fernandão não pode frequentar esses lugares. Eu também nunca fui, não conheço, só ouvi falar, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, como diz o grande poeta e profeta Zeca Pagadinho. Rapaziada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra esse vídeo aí. Galera, a Vila Mimosa é uma das áreas de prostituição mais conhecidas no Rio de Janeiro, que é uma baita de uma cidade turística. O turismo no Rio de Janeiro é muito forte, não só nacionalmente, como também internacionalmente. Essa zona de prostituição já passou por uma série de mudanças, crises e deslocamentos, mas continua sendo um dos pontos mais populares no que se refere ao baixo meretrício. O que que seria o baixo meretrício? A gente tem a prostituição de luxo, que são as pessoas que cobram mais caro, casas mais fechadas, hoje o atendimento já é pra dentro de casa, e lugares mais específicos, mais particulares, e outras regiões mais nobres. Porém, o baixo meretrício, ele sempre vai existir. Porque as pessoas que têm menos dinheiro também consomem essa questão aí do seco pago, do entretenimento adulto pago, firmeza? Então, já houve mudança da Vila Mimosa em vários lugares aí, dessa zona de prostituição, beleza? Pra contar essa história pra vocês, a gente vai usar como base um artigo científico, porque a gente foi atrás desse artigo científico pra poder entender isso mais cientificamente, né? A gente não pode esquecer que aqui no nosso canal a gente faz divulgação científica, tá? Então a gente estuda os artigos e as referências pra montar essa pesquisa e essa história pra vocês, tá bom? Tentar simplificar pra vocês, beleza? E pra contar essa história, a gente vai tomar como base a tese de doutorado de uma mulher chamada Elisiane Pazzini. Elisiane Pazzini, muito obrigado pelo trabalho que você publicou. Nós achamos na internet, nós selecionamos ele como um trabalho, assim, enfim, dedigno, muito bem feito sobre essa área, tá bom? Sobre a Vila Mimosa. E o trabalho da Elisiane chama-se, abre aspas, Os Homens da Vila, um estudo sobre relações de gênero no universo de prostituição feminina. Ela foi defendida em fevereiro de 2005 pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Bom, pessoal, Pazzini, né, que é a autora, realizou um estudo etnográfico. O que é um estudo etnográfico? Ela foi a campo, a campo que significa ela foi no lugar e ela começou a pesquisar de forma antropológica, ou seja, estudando a cultura e as dinâmicas das relações naqueles lugares, tanto econômicas, quanto relações mais subjetivas ou sociológicas, amplas ou em microcosmo, né? E ela conseguiu detalhar isso através das ciências humanas, das ciências sociais. Ela realizou esse trampo lá na Vila Mimosa e ela se colocou em contato com o local, estudado, e com as pessoas que vivem, passam por ele, que constroem o lugar. Por isso é bastante importante e foi o trabalho selecionado por nós. De acordo com Pazzini, em 1876, o governo municipal do Rio de Janeiro estabeleceu normas para organizar o sexo pago dentro da cidade. Vocês estão entendendo? Essas normas tinham caráter... Olha como é que o bagulho é véio, mano. Meados do século XIX ainda existia escravidão legal no Brasil. Essas normas tinham caráter higienista e moralista, que procurava tirar as prostitutas da vista das famílias e evitar a propagação de doenças, garantindo que elas ficassem em um espaço específico da cidade. O que seria isso? Uma política higienista? Antigamente, muitos especialistas, médicos, eles acreditavam que as doenças eram proliferadas na sociedade por questões morais. Então, quanto mais o lugar fosse degradado moralmente, ou seja, se afastasse da moralidade pregada como padrão, mais esse lugar poderia conter doenças. E assim, os caras foram trabalhando, por exemplo, tentando conter pessoas mais pobres, pessoas que não tinham muito dinheiro e pessoas que trabalhavam, por exemplo, com o sexo pago. Na cabeça deles, é como se eles estivessem limpando a cidade, levando essas zonas de prostituição para um lugar específico onde poderia ser controlado pela saúde pública, ou pela polícia, enfim. É a mesma coisa que a gente falou lá no vídeo do Jardim Itatingo. Os caras pegam as pessoas que estão no lugar ali que é no meio da cidade e jogam ela para distante para, enfim, tentar controlar isso que acontecia. Esse local específico onde foram enfiadas essas garotas e os caras que trabalhavam ali era a Zona do Mangue que posteriormente daria origem ao que nós conhecemos como Vila Mimosa. Ela surge nesse contexto. Ela era uma zona de prostituição fechada que foi criada justamente a partir dessa tentativa de controle e regulação da prostituição no Rio de Janeiro. A região do Mangue já havia muitos pequenos hotéis e botequins que eram frequentados por trabalhadores da construção civil, marinheiros, caixeiros, viajantes, seria tipo representante comercial e outros trabalhadores que passavam por ali a caminho das estradas de ferro da Central do Brasil que é muito famosa e foi muito importante no Rio de Janeiro e ainda é e Leopoldina. Assim, pessoal, aquela região tinha um público que poderia frequentar os bordéis que passaram a se instalar por ali. A partir da década de 1920, então, as autoridades já não acreditavam ser possível regulamentar o exercício da prostituição ali no Rio de Janeiro e começa a haver uma diferenciação entre o tipo de prostituta encontrada em diferentes regiões da cidade. Então, o Catete e a Glória, por exemplo, eram consideradas regiões de alta prostituição, ou seja, lugares de luxo, de modernidade em que as prostitutas ou as mulheres que vendiam seus corpos eram francesas, por exemplo, ou eram mulheres que tinham um padrão de educação maior, um nível social e econômico maior. Já na área do Manga, onde virou a Vila Mimosa posteriormente, era um local destinado a polacas, russas e brasileiras negras. Era um local voltado para a baixa prostituição em que os valores cobrados eram mais baixos e frequentados com homens de menor poder aquisitivo, tá? As polacas, galera, eram mulheres de classe baixa vindas do leste europeu. Muitas delas eram judias e fugiam da Europa por conta do segundo conflito mundial, né? Que acabou perseguindo os judeus lá na Europa. E muitas delas se tornaram donas de casas de prostituição no Brasil e também fazendo o serviço de sexo pago. A partir da década de 1930, porém, essa situação se altera. O Mangue se torna um ponto alto da prostituição carioca e passa a ser frequentado por políticos, artistas, militares, se tornando um lugar muito procurado pela boemia carioca. O pintor, por exemplo, Lazar Segal, que é muito famoso, chegou a retratar o Mangue em uma série de desenhos e o poeta Manuel Bandeira falou sobre ele e sua poesia. Então, você vê os caras de alta escala que frequentavam o lugar. O governo municipal do Rio de Janeiro, galera, tentou diversas vezes acabar com esse lugar por conta da moralidade. Os muitos projetos de urbanização desenvolvidos nessa época não previu uma zona de prostituição naquele local, mas as tentativas foram em vão. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tentativas, né, mano? Porque muita política aí pilantra da época dava suas escapulidas lá pra zona dos Mangue pra pegar um caranguejo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Em 1967, a rainha Elizabeth II, a Betinha, esteve no Rio de Janeiro e a zona do Mangue foi coberta por tapumes em uma tentativa de inviabilizar aquele lugar porque a rainha Elizabeth não viu todo aquele bagulho acontecendo, tá ligado? O poder público seguiu então com suas ações de reurbanização do bairro Cidade Nova onde ficava localizada a zona do Mangue. E no final dos anos 70, a zona do Mangue quase chegou ao seu fim. A desapropriação de vários bordéis e casas de sexo pago das principais ruas da zona do Mangue levaram ao deslocamento dessa atividade para um novo lugar naquela mesma região, tá? Na região da zona do Mangue. Foi nesse contexto que nasceu a Vila Mimosa que vai se transformar, né? Ali daqueles bordéis da zona do Mangue se transforma em Vila Mimosa naquele lugar. Em 1969, a zona do Mangue se transferiu de vez para a Vila Mimosa nome do bairro para onde as atividades ligadas à prostituição passaram a acontecer e que a gente está contando aqui para vocês. Alguns anos depois, um novo deslocamento aconteceria, mas o nome Vila Mimosa foi mantido e até hoje o local é uma das áreas de prostituição mais conhecidas no Rio de Janeiro. Então já dá para perceber que meio que o local ganhou o nome de Vila Mimosa exatamente por conta dessas coisas que aconteciam. Então começa ali na zona do Mangue, na própria zona do Mangue, aqueles bordéis eles vão se transformando e se deslocando até virar Vila Mimosa. Em 1996, o então prefeito Sars Armaia decidiu transferir a zona de prostituição mais uma vez. Olha como é que dá problema para o Carioca isso daí, para o governador, né? Aquele terreno onde foi construído o prédio do Teleporto na Avenida Presidente Vargas já não poderia mais ser ocupado pelos bares e bordéis da zona do Mangue. A ideia inicial era transferir as 1.800 prostitutas que trabalhavam ali para um galpão em Gramacho, em Duque de Caxias, bem longe lá da sede do governo do Rio de Janeiro. Mas a compra do local não se concretizou. A prefeitura, então, galera, levou as mobílias e pertences das mulheres que ali trabalhavam para o galpão de um frigorífico abandonado na rua Soteiro dos Reis, próximo à Praça da Bandeira. Essa mudança também gerou protestos, tanto por parte das pessoas da zona do Mangue que se viram desalojadas, né? E teram que recomeçar a vida, quanto pelos moradores da Praça da Bandeira que não queriam uma zona de prostituição lá naquele local. Mas, apesar dos protestos, a zona de prostituição acabou se firmando ali e até hoje os bares, bordéis e boates continuam com as suas atividades na rua Soteiro dos Reis, nas imediações da Praça da Bandeira. A partir daí, a Vila Mimosa, o nome dado a esse local de prostituição se tornou um símbolo até de resistência e luta das próprias profissionais. Está construindo-se uma identidade entre elas, um sentimento de pertencimento ao local e um desejo de lutar para se manter ali. Galera, depois do poder público ter investido e a sociedade ter investido muito em acabar com esses bordéis e acabar com essas zonas de prostituição, principalmente que virou a Vila Mimosa durante tantos anos, essas mulheres que trabalham lá e dependem desse trampo, elas começaram a resistir e a se juntar também, tá? O local está dividido em quatro grandes galpões com cerca de 2.500 metros quadrados. O formato é de uma galeria comercial tomada por bares e boates. E eu só li isso, eu nunca fui lá nesse bagulho, tá? Certo, Fernandão? Nós é da igreja, não é? Certo, Pio. Então já era. Na parte de baixo, pessoal, ficam os bares e boates. E na parte de cima, os cortes minúsculos onde os programas são realizados. E eu tô ligado que muito carioca sabe disso aí, tiozão. Mas não vou falar nada porque eu tô ligado que as esposas de vocês também assistem o nosso canal, beleza? Mara, fica tranquilo, o cara nunca foi lá. Eles se informaram através do nosso canal. Além das atividades ligadas ao sexo, o comércio da Vila Bimosa é bastante intenso. Há locais em que são vendidos alimentos, cosméticos, incensos, bijuterias, roupas, calçados, preservativos. Há um salão de beleza e um estúdio de tatuagem. As boates e bares funcionam 24 horas por dia e sempre há um movimento nesses estabelecimentos. Todo mundo pegando um caranguejo uma hora do dia. No trabalho de Passini, essa pesquisadora muito boa, brilhante, que a gente tá contando pra vocês aqui, ela conta que algumas prostitutas são procuradas no horário do almoço e interrompe a sua refeição para um programa de 20 minutos. Não tô fazendo propaganda aqui não, tá, pessoal? É o que tava no texto, tá? Depois das 17 horas, o movimento se intensifica, sendo ainda maior nos finais de semana e feriado. O maluco só vai tomar uma cerveja e... pode ter ela lá, checa a manurrela lá. As mulheres que trabalham na Vila Mimosa têm entre 18 a 50 anos, mas é possível encontrar algumas mais velhas. Elas não têm carteira assinada e em 2005, EPIC, que a pesquisa de Passini foi concluída, da pesquisadora que a gente usou, cobravam cerca de 25 reais por programa de 20 minutos e pagavam 5 reais no alugado do quarto. Mano, serviço extremamente precarizado. Atualmente, o valor cobrado é em torno de 50 reais e de acordo com a matéria publicada no G1, essas mulheres faturam em torno de 300 reais nas noites de maior movimento, tá? Cerca de 1.500 mulheres fazem programas na Vila Mimosa. Muitas delas andam pelas ruas e becos em busca de clientes. Pra vocês terem uma noção, há cerca de 78 bordéis ao longo da Rua Sotero dos Reis. Esses bordéis, bares e bancas de ambulantes são filiados à Associação de Moradores e Amigos do Condomínio da Vila Mimosa. O Amor Cavinho. Um abraço pro pessoal da Associação dos Condomínios de Vila Mimosa. Se quiser convidar pra gente pra ir conhecer, eu vou, o Fernando Alfica porque ele é da igreja. Fundada depois do último deslocamento imposto à zona de prostituição, essa associação acabou sendo fundada, tá? E ela coordena ações ligadas à saúde, à cidadania, à segurança e à educação das meninas que trabalham lá. Certo, gente? A gente não pode esquecer que essas profissionais também têm o direito de exercer a sua profissão e é uma grande discussão sobre a regularização ou não desse mercado de entretenimento adulto. Enfim, eu não posso falar nada aqui também porque eu não conheço direito essas lutas dessas mulheres aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Vila Mimosa, tenham entendido ele. Desculpa, é um erro, realmente a gente não conhece tanto, então a gente acabou fazendo por um afastamento, mas por dentro das pesquisas e referências, mas os caras que conhecem também acho que não vai contar muita coisa aqui não. Antes de ir embora, pessoal, certamente esse vídeo vai passar por alguma restrição por conta do assunto que a gente está contando aqui, apesar de ser um assunto bastante educativo e didático, o algoritmo às vezes não entende isso, na verdade a maioria das vezes, né? A gente pede ajuda de vocês no Apoia-se e no Pix, que é uma ajuda monetária direta, tá? Vocês patrocinam diretamente o nosso trabalho para que a gente possa desenrolar essas coisas aí para vocês, esses assuntos. No Apoia-se, a partir de R$2,00 você já tem algumas recompensas a partir de R$50,00, mas tem lá para ajudar com R$10,00, com R$20,00 e tal, o que você puder. E a partir de R$50,00 você entra nos nossos grupos de estudo, onde nós discutimos várias coisas interessantes e estudamos lá junto. Tá sendo uma construção coletiva muito legal, o grupo já está com 30 pessoas e está nos ajudando bastante. Já no Pix, vocês podem nos ajudar aí com qualquer valor monetário, se for, pô, gostei muito do vídeo, já fez um vídeo muito legal, o roteiro ficou da hora, ficou bacana, quero ajudar a patrocinar a pagar esse vídeo, então você pode fazer o Pix também para a gente aí em qualquer valor. Não pode, não quer, não tem problema algum, você ficou até o final desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, que o like realmente é o pagamento vital do youtuber, certo? E se possível, vira membro do nosso canal e tal, enfim, nos ajude aí compartilhando o nosso vídeo e o nosso nome para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu fui, valeu, até uma próxima galera.